Hello, babes! Tudo bem, gente? Eu sou a Gabriela Big Guy, sejam bem-vindos ao meu canal. Não reparem na voz de folha, porque eu tô com uma gripe já faz uns três meses, então vamos lá com gripe mesmo. E essa cara lavada é por quê, gente? Porque o vídeo de hoje é pra testar a base e o pó da Ruby Rose pra ver se eles estouram com flash ou não. Olá, tudo bem? Voltei aqui só pra falar pra você se inscrever no canal, que eu esqueci de falar no começo, ô cabeça minha, eu tava tão ansiosa pra saber se estourava ou se não estourava, que eu esqueci de falar pra você se inscrever no canal, tem muito conteúdo bom vindo por aí, ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos novos, e se você gosta desse estilo de vídeo, se você gosta, a pessoa que testa pra você se a base estoura ou se não estoura, se o pó estoura ou se não estoura, antes de você comprar, amor, já deixa aquele like, que se vocês deixarem bastante like, eu volto com mais base, com mais pó, fazendo o teste do flash, se estoura ou não estoura, tá bom? Vamos embora. Eu fiz um mini tutorial lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, meu amor, você vai lá me seguir, arroba Gabriela Bigai, vou deixar aqui embaixo, eu coloquei um mini tutorial usando praticamente todos os produtos da Ruby Rose, e aí teve algumas meninas que comentaram falando que minha base tava mais clara, que eu tinha usado pó errado, que eu tinha errado no tom, enfim. O meu tom de base da Ruby Rose é o L2, e o pó L1, ele fica exatamente no tom da minha pele, com a base L2, mas normalmente eu uso ele só abaixo dos olhos, e depois selo o restante do rosto, com o L3, que é um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais bege. E aí eu achei estranho que as meninas falaram que ficou estourado, e eu fui ver o vídeo e realmente ficou parecendo que a base realmente era mais clara que a minha pele, mas com aquele efeito de flash, como se estivesse refletindo a luz. E aí muita gente me perguntou, Gabi, a base da Ruby Rose estoura com flash? Gabi, o pó da Ruby Rose estoura com flash? Então, meus amores, eu estou aqui hoje pra testar. Então o primeiro teste a gente vai fazer só usando a base, segundo teste usando o pó da Ruby Rose do lado direito, e depois a gente vai colocar o pó L3 do outro lado, que é um pouquinho mais escuro, pra ver se o mais escuro estoura, pra ver se o mais claro estoura, ou pra ver se a base estoura, ou whatever, tá bom? Bora lá! E eu já vou aproveitar esse vídeo pra acrescentar algumas coisas, tá? Eu gosto muito da base da Ruby Rose, apesar de gostar mais da versão antiga, a primeira versão dessa base, porque essa nova versão, ela é meio puxentinha, ela é meio melequenta, mas eu amo a cobertura dessa base, já respondendo algumas perguntas que me mandaram, ela não me dá espinha, e como eu tenho a pele oleosa, ela não fica seca, esturricada na minha pele. Vou aplicar usando a esponjinha da Kiss New York verde, que é a única que presta, já vou aproveitar pra falar isso também, as outras cores eu testei e não deu certo. Vou colocar, ó, tá vendo? Ela é meio... meio melequenta, ó. Vou aplicar junto com vocês. Olha isso, gente! A cobertura dela é muito maravilhosa. Olha isso, a minha olheira simplesmente some com essa base. Bom, deixa eu mostrar, tá, de longe. O ring light tá mais ou menos um metro e meio de distância de mim, e vocês conseguem ver, gente, que não é mais claro que a minha pele. Vou passar um dedinho de base no meu colo, bem no centro do meu colo, pra vocês conseguirem ver que essa base é do meu tom de pele. Eu uso a cor L2, tá? Lembrando que a base sempre seca e dá uma oxidada. Algumas oxidam mais, outras oxidam menos. Elas escurecem. Apesar de eu ser bem branquinha, a cor L1 fica muito clara pra mim, mesmo depois que ela seca e dá uma oxidada. Então, a L2, vocês estão olhando aí de longe, praticamente nem parece que eu tô com um dedo de base no meu colo. E ela secando, ela chega a ser até um pouquinho mais escura do que o tom do meu colo. Mas é um escuro aceitável. De longe nem parece que eu passei base aqui no meio. Então vocês conseguem ver? Ó, que a minha pele ainda chega a ser mais clara do que o L2. Se ela apareceu mais clara que a minha pele no vídeo, eu acho que foi porque ela refletiu com o ring light que tava muito perto. Mas a gente vai fazer esse teste do flash agora, ok? Fotos feitas e não tô enxergando nada. Vou colocar pra vocês verem aí. Essa é a foto feita com tudo aceso, inclusive o ring light sem o flash. E essa é a foto com tudo aceso, inclusive o ring light, com o flash. Não achei que estourou muito, inclusive eu achei que ficou, meio que igualou o tom de pele, porque na foto sem flash, meu rosto tá um pouquinho mais laranja do que o meu colo. E dá pra ver a marquinha laranja da base que eu passei aqui no colo. E a foto com o flash deu uma leve estouradinha, mas nada demais. Mas tava tudo aceso, inclusive o ring light e o flash. A próxima foto é sem nada aceso, só o ring light sem o flash. Ficou bem tranquilo. E aí eu fiz a foto no meu quarto, que não tem luz nenhuma, tá bem escuro. E ela deu uma boa estourada sim. Meu colo tá bem laranja, parece que eu sou bem bronzeada no colo. E o rosto ficou mais branco. Então sim, a base dá uma leve estourada sim. Bom, já sabemos que a base agora dá uma estouradinha com o flash sim, então se você for usar ela à noite e não aplicar pó por cima, corra dos flashes. Mas agora vamos fazer esse teste com os pós, tá? Esse aqui que tá bem gachinho é o L1, e esse aqui que tá mais inteirinho é o L3. Do lado direito eu vou aplicar o pó L1, ok? Vou pegar o pó com a esponjinha, queijinho, e vou aplicar aqui abaixo dos olhos. E agora eu vou pegar o pincel, ó, no pó L1, e vou dar batidinhas no rosto inteiro, na testa, ó, e agora eu vou esfumar esse pó pra não ficar com excesso no rosto. Ok, ok. Metade do rosto com pó L1 aplicado. Tão vendo que esse pó, ele é bem no tom da minha pele, ele é bem clarinho, ele é um pó compacto com cor, mas ele é bem, bem fininho, ó. Ele não clareou muito a base, mas também não deixou a base mais escura, a base continua aí quase do meu tom de pele, bem semelhante com o tom do meu pescoço, ok? E do lado esquerdo eu vou aplicar o pó L3, vou fazer a mesma coisa, vou usar o outro lado da esponjinha, queijinho, pra não interferir. Vai sair uma buzina de fundo, mas não tem como, ó. Gente, as coisas da Ruby Rose, ela tem perfume, né? Nunca reparei que esse pó tinha cheiro. Tem perfume. Vou limpar o pincel, e no restante do rosto eu vou aplicar o pó L3 com o pincel também, ó. Tirei o excesso, limpei, né? Vou dar batidinhas. Aplica dando batidinhas e esfuma pra tirar o excesso do pó. Ó, olhando aqui pro visor eu consigo ver nitidamente que esse lado tá um pouquinho mais escuro do que esse lado aqui. Eu tento fazer um áudio bom, sabe? Mas tem uma buzina na rua, tem um cachorro latindo, tá difícil. Vamos lá. Olhando aqui pro visor da câmera eu consigo ver nitidamente que o lado que eu apliquei o pó L3 está um pouco mais escuro do que o lado que eu apliquei o pó L1. O lado que eu apliquei o pó L1 tá quase do tom do meu pescoço, tá bem semelhante, ó. E o lado que eu apliquei o pó L3 está um pouquinho mais escuro do que o meu pescoço. E agora vamos ao teste do flash. Vamos ver se os dois lados estouram ou se só o lado do L1 estoura ou se não estoura nenhum dos dois lados. Vamos lá. Tá tudo apagado, só o ring light tá aceso, o ring light tá bem na minha frente. Olha como que o lado do pó L1 ficou bem mais claro do que o pó L3. Assim dá pra ver bem direitinho, ó. Então vamos ao resultado final, né? Está aí a foto com todas as luzes acesas, inclusive o ring light, sem o flash. E a foto com todas as luzes acesas, inclusive o ring light, com o flash, tá? E aí nessa foto vocês conseguem ver que um lado tá mais branco do que o outro, mas eu achei que praticamente ambos estouraram um pouquinho. O lado do L3 ficou um pouco mais escuro, então acabou estourando menos com o flash, porque ele é mais escuro. E o L1 estourou bastante, ficou bem mais claro o meu rosto. Então eu acho que esse pó, tanto o pó quanto a base, eles refletem sim com a luz, então eles estouram com o flash sim. Vou colocar a foto aí no meu quarto, que eu tô parecendo um fantasma. Ó, esse é o lado que eu apliquei o L3, é que agora tá parecendo que tá muito branca. E esse é o lado que eu apliquei o L1. Essa foto mostra bem. O lado que eu apliquei o L1 ficou bem mais estourado do que o lado que eu apliquei o L3, mas porque o pó L3 ele é mais escuro, então ele reflete menos. Então chegamos à conclusão desse vídeo que sim, a base da Ruby Rose e o pó L1 da Ruby Rose estouram com o flash sim. Então se você aplicar tanto a base quanto o pó durante a noite, e for pra um barzinho, for pra uma balada, qualquer lugar que seja escuro, não tire foto com o flash. Evite fotos com o flash, tanto o flash do celular, quanto o flash da câmera, porque senão você vai parecer que passou farinha de trigo na cara assim no meio da balada. Então corra do flash. E no caso, né gente, eu vou começar a correr em busca aí de um pó ou de uma base que não estourou com o flash pra indicar pra vocês. Ok? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem que eu faça o teste do estoura com o flash, deixa o nome da base ou do pó aqui nos comentários que eu vou comprar e testar pra vocês. E claro, né gente, deixa muito gostei pra eu saber que vocês gostaram desse vídeo, pra eu fazer mais vídeos como esse, testar mais base, mais pós, mais produtos que estouram com o flash ou não. E não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo porque tem muito vídeo bom vindo por aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!